Com nós, perdoai as nossas ofestas, acho que com nós perdoamos o que está infelizmente, não nos esqueça da alimentação, prazerai-nos do mal. Amém. Na verdade, a gente não tem nem palavras, né? Além de perder dois amigos, companheiros, duas pessoas do meu convívio diário, nem é triste, é uma tragédia, né, em Manoassu hoje. O Juarez com aquela toda humildade dele, uma pessoa de um coração que nada do que ele tinha era dele, né? E agiu com aquela garra, eficiência, né, acima de tudo. Uma funcionária que estava há muitos anos na secretaria, que se tornou secretária por merecimento, conhecia a fundo, os conselhos, as entidades, vivia aquilo realmente de corpo e alma. Assim, a palavra hoje é que nós estamos arrasados. É um casal de amigos, já de longa data, uma perca que nos dói muito. Manoassu, legislativo, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na mesma diretora, que foi meu vice em 2000, depois tivemos mais de uma vereança juntos. Um coração de um tamanho que a natureza pede. Nós perdemos hoje, além de um amigo, um grande homem. A Gilzana, nunca encontramos nenhuma dificuldade nela para poder ajudar o menos favorecido. Irá nos deixar saudade nesse dia, porque realmente era um cara que todo mundo gostava, né, com a sua simplicidade, mas era uma pessoa fiel. Não poderíamos deixar de esquecer da Gilzana, com certeza, excelente profissional. Uma pessoa também que a gente gostava, uma pessoa que tinha todo o respeito da Câmara Municipal de Manoassu. Viver eternamente ao lado seu, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez.